Muito boa noite, eu quero reforçar o agradecimento a todas as candidatas, a todos os candidatos, a todos os núcleos do LIVRE, por todo o país que se mobilizaram para esta campanha e claro a todas as funcionárias e funcionárias do LIVRE, muito obrigada por esta campanha que foi organizada. E como o Rui disse, não teremos atingido o nosso principal objetivo, que era a eleição para o Parlamento Europeu, a eleição do Francisco Pauperi para o Parlamento Europeu, mas o resultado de hoje mostra que o LIVRE é um partido em crescimento, num crescimento que é sustentado e que a consolidação da esquerda verde europeia em Portugal veio para ficar. Aumentámos o nosso resultado face às legislativas de há três meses e aumentámos em muito o nosso resultado das europeias. E, portanto, o LIVRE veio para ficar. E esta consolidação é especialmente relevante neste cenário em que a extrema-direita em Portugal regride e mostra que o discurso propositivo de esperança é mesmo a melhor forma de combater e controlar a extrema-direita e derrotar a extrema-direita. E os resultados de hoje também mostram uma coisa que é muito relevante, mostram a importância da convergência à esquerda para a apresentação de soluções para o país. E há algo que é claro, com estes resultados, não há solução à esquerda de governação que não conte com o LIVRE. E isso é muito claro nestes resultados. E isto é válido para as soluções de governação a nível nacional, mas também para as autárquicas, que é o nosso próximo ato eleitoral que teremos daqui a pouco mais de um ano. E os resultados de hoje mostram-nos que a esquerda pode voltar a governar em conjunto e que a convergência tem de existir para soluções de alternativa progressistas que tragam políticas concretas, focadas nas pessoas e que devolvam a esperança que tanto precisamos. E essa importância da esperança foi muito visível em países europeus, onde os verdes europeus venceram, seja sozinhos, como na Dinamarca, seja em coligação, como nos Países Baixos ou na Polónia. Mas não podemos deixar de ficar alarmados com os resultados em alguns países europeus, onde houve uma subida expressiva da extrema-direita e que pode ter consequências diretas em eleições nacionais muito em breve, como o caso de francês. E isto mostra que nós estamos numa encruzilhada no continente europeu. E isto coloca-nos, a todos e a todas os progressistas, numa responsabilidade enorme. Os progressistas têm de trabalhar em conjunto para salvar, para fundar o projeto europeu, para salvar a democracia, para proteger os direitos humanos e para lutar por um planeta saudável. É isso que o LIVRE faz, é isso que o LIVRE vai continuar a fazer e é para essas soluções de futuro que continuaremos a trabalhar. E por isso eu quero agradecer novamente a todos os candidatos que se apresentaram a estas eleições e quero agradecer em especial ao Francisco Palpero e para quem peço um enorme aplauso para os nossos candidatos. E aí E aí E aí Obrigado.